Olá, antes de começar a minha entrevista com o empresário, eu vou lembrar a você a importância de estar sempre lavando as mãos com água e sabão quando você estiver em casa. E quando você não puder fazer isso, use, por favor, o álcool em gel. E também, olha, a máscara, sempre que sair de casa, sempre que estiver perto de outras pessoas, assim você vai estar se preservando da contaminação do novo coronavírus. Bom, em tempo de pandemia, eu estou aqui com o empresário, que é o Nagy Roberto do Carmo, que é do setor de produtos naturais. Nós vamos falar como está esse segmento, como é que ele está agindo e atuando durante este período todo que nós estamos vivendo ao longo do ano, enfim, do ano de 2020. Seja muito bem-vindo, viu, Nagy? É, Vaceira, muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado a todos que estão nos assistindo. Realmente é um momento muito delicado. A gente está trabalhando realmente essa questão nova, tudo muito novo. Questão de higienização, que é um dos pontos essenciais, o uso da máscara. E a gente fortalecer essa questão da imunidade também. Inclusive, hoje a gente vem trazendo esse tema, que é importante, os produtos naturais, que são essenciais para a alimentação, para uma vida mais saudável. E isso a gente pode fazer inserindo na nossa alimentação, no dia a dia. Nagy, os produtos naturais não é, assim, uma novidade. Ele vem crescendo no mercado há muitos anos. Mas agora, na pandemia, foi intensificado esse consumo? É, Vaceira, foi. É bem delicado tratar dessa forma, a respeito de produtos naturais, porque as pessoas imaginam que produto natural é caro. À medida que você vai utilizando, você vai percebendo que o benefício é muito maior do que o gasto que você vem a ter com medicamentos no futuro. Então, assim, investir em uma qualidade de vida mais saudável, em produtos naturais que venham te dar uma imunidade maior, que venham te dar um bem-estar, hoje é essencial. Então, assim, as pessoas estão percebendo realmente que é necessário o uso realmente do natural, tentar tirar realmente medicação, tentar tirar o uso excessivo de temperos, de condimentos, e usar mais o que é realmente essencial. Quando você fala em produtos naturais, ele não funciona como medicamento, mas o que ele traz de benefício? A questão do, quando eu falo natural, é mais o fitoterápico, você partir do ponto de não precisar usar químicos. Então, à medida que você tira os químicos, o teu organismo reage melhor, o teu organismo absorve mais minerais, mais vitaminas, e isso é importante. A gente tem uma deficiência muito grande de absorção, principalmente pela alimentação, você às vezes se alimenta ruim, por conta do dia a dia, e são diversos fatores. Às vezes você não tem tempo de fazer uma comida mais saudável, mas a gente tenta sempre inserir no cardápio, tanto que a gente trabalha com a linha de congelados, comidas mais saudáveis. São produtos que fazem uma suplementação para um dia a dia mais saudável. A sua empresa, você tem uma sócia também, ela é nova, ela nasceu na pandemia, mas qual é a experiência que vocês têm neste mercado, neste negócio? A minha história é super interessante aqui em Uberaba. Hoje eu tenho uma sócia, minha sócia é a Daniela Prata, e eu conheci a Dani na Mundo Verde, quando eu trabalhei com a Dani na Mundo Verde. A gente já tinha uma proposta de vida mais saudável, com produtos naturais, com tudo isso realmente, que era uma proposta já vinda da loja Mundo Verde. E, quando eu entrei na loja, eu entrei meio que com a data de validade. E eu falava para a Dani, Dani, vai que no futuro dá certo, a gente acaba saindo e tal. E aí surgiu a proposta de aparecer com uma loja nova. Realmente, eu tinha a intenção de colocar, e a Dani me propôs a sociedade. Vamos abrir um negócio novo, Nagi, um negócio novo, nosso. Por ser da terra, a Dani tem uma história muito interessante com o nome La Figueira, por isso surgiu o nome La Figueira, a fazenda da mãe da Maita, Prata, que é a mãe dela, a avó da Dani, tem pés de figo na fazenda. Então, a gente conversando, e num bate-papo de conversa informal mesmo, num cafezinho, surgiu o nome La Figueira, por isso o nome da loja. E aí a gente veio com a proposta remodelada, diferenciada, tratando ainda mais... O que é esse diferencial? O diferencial hoje da gente é tentar sempre trazer um produto diferente, porque a Mundo Verde era uma franquia. E a gente hoje não trabalha com rótulos, e sim procurando bem estar e melhoria para o cliente. Então, a gente tentou melhorar, inclusive a pandemia acabou tratando de fazer essa melhora. Hoje a gente tem um atendimento com delivery exclusivo. Nagi, você falou aqui durante a entrevista que produto natural é um produto caro. Então, eu imagino que ele não seja muito acessível. Qual que é o seu público consumidor? É interessante quando a gente trata essa palavra caro, pela questão de custo-benefício. A gente gasta mais com remédio do que com alimentação. Então, a partir do momento que eu invisto numa vida mais saudável, eu estou gastando um pouco mais. Por quê? Porque eu estou procurando um produto livre de transgênico, livre de glúten, livre de qualquer químico. E aí, anteriormente, ele sai mais caro, mas você tem uma qualidade de vida maior. E o meu público hoje na loja, a gente tem uma parceria muito bacana para atender do A ao Z. Então, assim, eu tenho aquele cliente que adora um floral de bar, que faz uso de medicamentos e quer começar a fazer o desmame. Ele começa a usar um mais natural. E, a partir desse momento, ele percebe uma melhoria grande. Por quê? Porque o produto natural, ele é realmente natural e ele ajuda na qualidade de vida. Então, eu tenho aquele cliente que usa todos os produtos da loja de suplementação, para práticas esportivas, para suplementação alimentar, para, finais de semana, ter uma refeição congelada, ter um salgado diferenciado, sem glúten, sem lactose, que, aparentemente, é mais caro, porém, te traz um benefício maior. E, no futuro, previne doenças. Por isso que é um termo que as pessoas ainda pensam que é mais caro, porém, à medida que você vai economizando, você vai vendo que a sua qualidade de vida é maior. E, no futuro, você não vai gastar com doença. Ou seja, o preventivo, ele ainda é a melhor solução. Então, se a gente trabalhar mais, investir na alimentação mais saudável, como prevenção, no futuro, a gente vai ter menos doenças no futuro. De um modo geral, as pessoas estão indo pouco às lojas físicas. Como que é o plano de marketing de vocês para atender essa clientela sem colocá-las em risco de sair e de se contaminar? É, Vassira, isso foi algo que a gente teve que se transformar no decorrer. Começou de forma bem surpreendente para todo mundo. As pessoas tiveram que se resguardar por conta da doença. E aí, o que aconteceu? A gente viu que o atendimento presencial se tornava totalmente inviável nesse momento. E aí, a gente sentou e investiu no delivery exclusivo. Esse delivery funciona de que forma? Nós temos o entregador, que ele trabalha com todas as normas de higienização. A gente higieniza a maquininha, produto. Então, assim, é algo exclusivo da loja. Ele trabalha exclusivo para a gente. Isso facilita, tanto passando credibilidade para o consumidor, que está recebendo o produto, com a certeza de que não tem contaminação. E essa contaminação realmente é algo muito importante, principalmente quando a gente atinge um público de terceira idade. A gente já tem uma preocupação maior. Então, o meu público em si, ele é específico e ele fica tranquilo em relação a isso, porque a gente está tomando todas as medidas de segurança. Isso, eu estou entendendo que vocês também abriram uma frente de emprego e renda, porque vocês têm os entregadores e vocês também investem nas redes sociais. Isso, a rede social hoje se tornou nosso principal veículo de informação e a gente consegue fazer nas mídias as vendas hoje, tanto que o e-commerce já é uma prática comum nas grandes capitais. Eu falo isso porque eu venho de Fortaleza e em Fortaleza é muito comum, mas aqui, graças a Deus, a gente conseguiu ampliar e se direcionou bastante nosso atendimento. Outra coisa que é importante é a gente fazer realmente essa propagação pelas redes sociais. Tem os grupos de WhatsApp, a gente faz também produtos em destaques, destacando os produtos que trabalham em imunidade, produtos que vêm para o bem-estar. Então, a gente vai promovendo, não só nas redes sociais, mas também promovendo informações para que as pessoas possam realmente trazer isso para a vida. E quando passar a pandemia, passar esse momento mais de crise, a gente possa ter a certeza de que as pessoas aprenderam não somente para aquele momento, mas para a vida. Para vocês oferecerem esses produtos, vocês se capacitam? Vocês estudam, passam por um treinamento? Diariamente. Eu falo muito isso para a Dani. É algo que a gente tem uma sintonia muito bacana. Eu falo que a Dani foi a minha irmã que Deus me deu aqui, na cidade de Uberaba, porque a Dani é nutricionista por formação. Eu tenho especialização em educação alimentar. Você fez pedagogia, não é? Eu sou, por formação, eu sou pedagogo. Aí eu tenho MBA em gestão. Tenho especialização em coordenação pedagógica pela Federal do Ceará. E também tenho mestrado em ciências da educação. E agora, bacharelando em direito. Então, assim, eu sempre fui muito do ramo. E devido a alguns procedimentos cirúrgicos que eu passei, no decorrer de 2016, 2017, eu investi mais na área alimentar. Por isso, a especialização em educação alimentar. E isso me trouxe um conhecimento muito grande. Muito grande. E hoje eu contribuo diretamente na vida das pessoas. Porque eu tenho o retorno, tenho o feedback de diversos clientes que chegam para mim e falam, que produto maravilhoso, que coisa maravilhosa. Porque a gente tem uma preocupação, Evacira, em não só vender produtos. Eu falo muito isso. Isso é importante. Eu ia te perguntar. Eu falo muito isso. Porque, assim, vender produto é muito supermercado, muito prateleira. Então, assim, eu não tenho o cliente como apenas um consumidor. O cliente é a razão da minha existência e da existência da nossa loja hoje. Ele é a nossa razão. Então, nós procuramos diariamente produtos naturais, produtos que estão entrando no mercado. A cada dia que se descobre algo diferente, a gente está indo lá e pesquisa. Porque, querendo ou não, o nosso trabalho, além de empresários e vendedores, a gente tem um trabalho de pesquisa. Isso é pesquisador. Nagi, está sempre, essa indústria aí, ela está sempre fabricando e sempre colocando produtos no mercado. Mas já chegou cliente para você que fala assim, aquilo que eu levei não deu certo. Não deu certo com o meu organismo, ou eu não assimilei, ou me trouxe algum problema, alguma intercorrência? Você tem esse feedback também? Já tive esse feedback e é algo interessante de se falar e até colocar aqui em pauta. O seguinte, eu sempre pergunto, faço uma pergunta retórica nesse momento e pergunto, como que você utilizou? Porque o que muitas vezes a gente encontra hoje no mercado são pessoas querendo milagres. E milagre não é vendido em canto nenhum. A gente trabalha em uma associação de uma alimentação saudável, balanceada, de suplementação. Mas a gente precisa realmente dar o direcionamento para que as pessoas possam realmente conhecer o produto, saber o benefício e como utilizar. Não adianta eu querer tomar água, achando que aquela água vai me curar, se eu não tomo no momento correto. Então, se você está desidratada e o médico te diz, toma água de três em três horas, se você tomar de seis em seis horas, não vai ter o mesmo benefício. Então, a gente passa uma orientação, eu faço uma pergunta antes de vender um produto, não é como eu te falei, não é um produto de supermercado. Eu faço uma entrevista com o cliente, eu pergunto, qual é o benefício? Qual é a indicação? Você tem algum problema realmente? Qual o problema que você tem? Porque muitas vezes associar uma suplementação alimentar a uma deficiência que a pessoa já tenha, pode causar um mal-estar maior. Então, diante dessa preocupação, a gente sempre tem o cuidado, toma esse cuidado, em oferecer algo direcionado que possa melhorar e não vir atrapalhar a vida do cliente. Nesse setor, é possível ter fidelização do cliente? Muito, muito. Eu falo muito isso. Hoje, eu não sou de Uberaba, estou aqui na cidade... Há quantos anos? Desde, indas e vindas, desde 2016. Morando mesmo desde fevereiro de 2019. E eu tenho uma fidelização de cliente muito grande, muito grande mesmo. Mas, por quê? O meu diferencial hoje é tentar tratar o cliente com respeito, saber que aquele cliente, ele vem na loja e eu posso direcionar o melhor para ele, mas também atender da melhor forma. Algo que é muito importante e deficiente na cidade de Uberaba. Você encontra... Um atendimento de qualidade? Um atendimento de qualidade, diferenciado. Você precisa conhecer o teu cliente. E eu também, por formação, sou corretor de imóveis. E isso eu aprendi na área de corretagem... Isso te ajuda em quê? Me ajuda a atender o cliente de todas as formas. Porque, às vezes, o cliente quer te ouvir e ele quer ser ouvido. E, nesse momento, eu posso transmitir informações e também aprender. É quando eu posso conversar com o meu cliente e conhecer melhor. Conhece o teu cliente e você vai fazer uma venda espetacular. Então, essa aí está a chave do negócio com sucesso. Isso. E o pós-venda. O pós-venda é essencial. Por quê? Eu tenho que manter um relacionamento a longo prazo. Então, assim, eu te vendo um produto... Como? Você telefona, manda mensagem? Eu mantenho... Mais ou menos, que você monitora? Um banco de dados. E aí, eu tenho lá aquele cadastro. Faço uma previsão de quando vai acabar o produto. Então, eu entro em contato. Eu chamo, eu pergunto. Identificar o cliente pelo nome é algo essencial. As pessoas esquecem. Eu vendo para você, Vassilha, e aí você chega lá... Eu não lembro quem é você. Eu tenho que lembrar quem é você. É minha obrigação. O cliente fica sentido com isso? Claro. Você se sente exclusiva, única. Você chega na minha loja, você entra na porta e eu já te chamo. Oi, Vassilha, tudo bem? Como é que está? O cafezinho termogênico está servindo? Então, essa exclusividade é algo que dá uma peculiaridade. Você se sente um único e especial, realmente. Então, é importante, nesse momento, a gente ter esse feedback. Nós estamos terminando já o programa, mas eu quero saber, assim, para os empresários que estão começando, como vocês estão, e nesse momento mesmo, assim, de crise caótica, né? O que eles precisam ter, além desse bom atendimento, dessa boa relação de conhecer o seu cliente? O que mais, Nadine? Olha, eu te falo que hoje a prática é se reinventar diariamente. Não tem receita mágica. Todo dia a gente encontra uma situação diferenciada. Eu tenho hoje, todo dia, um cliente que faz uma pergunta diferente, que procura um produto específico, e aí o que eu tento fazer diariamente? Atendê-lo. Não deixá-lo, porque existem mercados e mercados. Mas o nosso nicho hoje, eu falo muito para a Dani, a gente senta e conversa bastante. O bom, porque a gente tem uma relação muito bacana de diálogo, e isso é o que nos possibilita sempre trabalhar com essa sincronia, sabe? Essa sintonia mesmo. Chega o cliente, a gente conversa, a gente pensa, não tenho esse produto, eu vou procurar, pesquiso, vejo o benefício, vejo, procuro um especialista, se for necessário, vejo o direcionamento e consigo fazer, porque não é uma receita mágica. Então, assim, é tentar fazer sempre o melhor diariamente. E é o que nós fazemos todos os dias. Como que vocês estão se posicionando aí, assim, esperando com esse sonho, esse desejo de todos nós, que se passe rápido, ou não sabemos também se vai ser mais prolongado? Como que vocês estão se organizando todo esse período enquanto empresários? É, realmente a gente está se planejando. Existe realmente uma meta para o futuro. A gente vem tentando diariamente se organizar para ter um plano futuro, mas é algo que vai ficar nas entrelinhas. A gente vai se organizando e, quem sabe, aí no futuro, a Lafigueira vai estar brilhando mais e mais. E espero voltar aqui para mais uma entrevista, e uma entrevista de sucesso. Fico muito agradecido pelo convite, porque é algo muito importante para a gente nesse momento. Muito obrigada, Evacira. Também te agradeço muito. Nós estamos aqui fazendo uma série com toda a equipe, com os cinegrafistas, enfim, a produção da TV, o editor, e o programa Movimento. Nós estamos atuando nessa série de apoio mesmo aos empresários, às pessoas da área cultural, da área filantrópica, durante esse momento de pandemia. Esse é o valor social da nossa produção, enquanto jornalista, então estamos aqui à disposição. Eu entrevistei o empresário, Nagy Roberto do Carmo, que é da área de produtos naturais. Muito obrigada por sua companhia e até breve. Legenda Adriana Zanotto